Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E vamos falar agora de quem dá youtuber Segredos da Má. Tá um babado, tá um burburinho no dia que ela postou esse vídeo. Muitas seguidoras me mandou mensagem, me mandou print e eu demorei um pouquinho para fazer este vídeo, mas vamos fazer que ainda tá tempo. O que acontece? Má colocou um vídeo no canal dela do YouTube. Ela mudou até o título, né? A capa, que as seguidoras depois falaram assim, ah, acho que ela excluiu, que eu não estou achando mais o vídeo, em questão que ela posta muitos vídeos, né? Mas ela não excluiu, o vídeo tá lá, porque ela ganha dinheiro com isso, ela não vai excluir. Então o vídeo tá lá, ela só mudou o título e a capa. O que acontece? O que acontece? Que os próprios seguidores da Má comentaram muita coisa nesse vídeo, a qual ela apagou, ela deletou. O vídeo agora está com esse título. Fui barrada no aeroporto, onde viemos passar nossa mini-férias, mas conhecemos lugares incríveis. E ela foi fazer essa viagem. Ela não levou as filhas, ela deixou as filhas em casa. Foi ela e o marido. E ela levou também uma amiga. E ela disse no vídeo que estava viajando, uma viagem de casal. Só que no vídeo que a Má colocou, só mostrou ela, o marido e a amiga, todo o tempo, o tempo todo. Em nenhum momento a Má falou assim, olha, estamos em viagem de casal, o marido de fulana não quer aparecer. Por respeito por ele não querer aparecer, não irei filmar ele. Mas ela já ia dar uma satisfação aos seguidores dela. Para ninguém pensar, maldade, né? Nem deduzir nada. O que os seguidores da Má pensou foi o seguinte. Tá levando a amiga de vela? É um trisal. Gente, foi comentário super maldosos desse jeito. Mas o erro também foi da Má. Ela deveria ter explicado, gente, fulano, essa aqui é minha amiga. Ela veio com o marido dela e ele não quer aparecer. É o que acontece. Ela não explicou e os seguidores caíram matando. E ela não gostou dos comentários dos seguidores. Má faz uma viagem de casal. Porém, leva uma amiga. E gera muito gururinho nos comentários do vídeo dela. Os próprios seguidores a questionam os motivos dela levar a amiga nessa viagem de casal. Eles ficaram se perguntando por que ela não levou as filhas, né? Já que levou uma amiga para segurar a vela, ela poderia ter levado as filhas, né? Apesar que isso é um pouco mais caro. Mas ela não explicou que a... Que a amiga tinha acompanhante. Então, os seguidores ficaram pensando muita coisa. Os seguidores fizeram comentários maldosos. A Má mudou o título do vídeo e apagou os comentários maldosos de seus próprios seguidores. A viagem que a Má fez junto com seu esposo e sua amiga, eles foram para Las Vegas. A Má ficou em um quarto com seu marido e a amiga ficou em outro quarto. E em todo o tempo do vídeo você vê, né? Que a Má... Ela só mostra a ela, o Alex e a amiga. Você não vê um pé, uma mão, um braço, uma voz do marido da amiga. Você não vê, né? E quando a Má teve um problema na mala, porque ela mesmo quis, porque ela sabia que tinha que levar uma mala pequena e levou uma mala maior. Então, ela teve problema na mala. Ela achou que ia passar, então ela teve que pagar por fora para poder despachar a mala dela, né? Ela queria levar a mala consigo, mas ela não podia levar aquela mala, tinha que despachar. Também os seguidores comentaram sobre isso. Achou ruim porque ela deveria respeitar as regras do tamanho das malas, né? E os seguidores ficaram comentando também, foi muitos comentários apagados. A Má mostrou a amiga que estava esperando ela. Que ela não queria ir procurar o assento dela sozinha. Horas, se você está com o teu marido, tu está esperando sozinha a tua amiga, por quê? Eu ia falar para ela, olha, então eu vou procurar o meu assento com o fulano. Já, já a gente se encontra lá dentro do avião. Está certo, né? Mas eu estava esperando a amiga sem o marido. E a Má mostrando todo o tempo, o tempo todo. Olha, o fulano está ali me esperando. Ela não quis ir embora. Ela não quis se assentar no avião. Então, ela está me esperando. E quando ela senta no avião, senta a Má, o Alex no meio e a amiga na ponta. Em nenhum momento você viu o marido da amiga. E ela, em nenhum momento do vídeo, citou que a amiga estava com o marido. Então, gerou muitos comentários. Vou ler aqui uns comentários para vocês que estavam lá no canal da Má. O rapaz respondeu o seguinte. Está vendo? Só o que acontece com quem acha que é mais esperta do que os demais, querer levar vantagem e dar nisso. Ele está falando a respeito da Má, que a Má levou grande e maior do que todos. Para tentar passar, burlar a lei e a regra. A outra seguidora diz o seguinte. Tem gente que gosta de passar perrengue. Está cansada de saber que a mala era grande. Corria o risco de ser barrada. Aconteceu. Por ignorância. Não foi? Achei o Alex triste. Parecia não estar satisfeito com a viagem. Pouco se viu ele falando. Sempre longe, sentado na cadeira, só fazendo gestos com as mãos. E quando a Má pergunta alguma coisa, era sim ou não. Você monopolizou ele o tempo todo. Mal deixando ele se expressar ou falar mesmo. A sua voz chega a ficar chata. Por que você falou? Acho que a seguidora quis dizer, porque você só falou. Ela só queria ter voz, só falar. Aí a seguidora fez um comentário que gerou muito burburinho. Aí ela veio e falou o seguinte. Quero aqui pedir desculpas a Má e a todos. Quando questionei logo acima se era uma viagem de lua de mel. Não faltei com respeito e muito menos pensei em qualquer outra coisa. Até porque, sigo esse canal há dois anos, a chamar uma mulher extraordinária. Uma super mãe e uma filha carinhosa. É me isento de ter levado para qualquer outro lado a questão da amiga ter ido junto com a Má e o Alex. Mas a internet é isso. As pessoas, quando a pessoa se torna pública, passa por esse constrangimento. Mais vida que segue. Mais uma vez, desculpas. Aí a seguidora embaixo diz o seguinte. Acho que é para causar polêmica mesmo. Gerar mais comentários. Mas o que diz isso? Partiu cair fora. É o que as seguidoras estão falando, né? Que ela faz isso de propósito. Que é para ter engajamento. Para os vídeos dela ficarem em alta. Porque quanto mais você comenta, mais você curte, o youtuber entende e começa a divulgar o seu canal, né? Começa a divulgar o seu vídeo. A Yamaha disse o seguinte. Meu Deus, que gente maldosa. Creio que Deus perdoa as más línguas. O veneno escorre. Querida, lembre-se. Só mostramos o que queremos e quem quer aparecer. Por que vou e não viu não significa... Ah, tá escrevendo meio errado, viu? Por que vou e não viu não significa que ela está sozinha. Que ela está sozinha. Apenas o parceiro não quer aparecer. Dá nojo de ler alguns comentários. Cheio de maldade. Mas como dizem, cada um mostra o que tem dentro de... Aí não é mesmo? Mas como dizem, cada um mostra o que tem dentro de... Aí não é mesmo? E colocou o emoji de vômito. Mas assim, né, Márcia? Foi ser porque você não explicou, né? Estou viajando, viajo de casal, tá eu. Meu marido, fulana. Meu marido, ela não quer aparecer. Deixava bem claro, né? Deixava bem claro. Não deixava as mentes poluídas trabalhar. Mas parece que gosta do engajamento, do burburinho, dos comentários. Para ficar em alta, não é mesmo? E essa polêmica não fomos nós que causamos. E todo mundo só joga culpa para quem? Para nós. Nós só estamos replicando o babado que aconteceu. Porque os próprios seguidores dela alegam tudo lá nos comentários. A maioria foi apagada. E ela não aceita mais. Muitos foram bloqueados para não comentar mais. Então, você pode comentar que ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Só você que vê, né? Só você que vê e amar. Mas ela bloqueou muita gente para ninguém nunca mais comentar as maldades no canal dela, né? E você comentando da engajamento mesmo, estando bloqueado. Faz o vídeo impulsionar. Pois é. Deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam dessa viagem de casal de Trisal da Marra? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião. A culpa foi de quem? Dos seguidores da Marra? E se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreva. Ative o sino de notificação para não perder nenhum babado e nenhuma treta. E se treta é boa, treta compartilhada, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça, se você vê algum youtuber, algum blogueiro, alguma blogueira tretando por aí, mande para nós. Afinal de contas, treta é boa, treta é compartilhada. Então, compartilhe conosco. Não se preocupe, senão revelamos as nossas fontes. Muito obrigada, time treta, por você sempre estar aqui conosco, dando apoio, dando força. Muito obrigada por vocês, seguidores. Vocês sabem, estão me dando uma força enorme. Me dando um ano para sempre estar aqui e continuar aqui. E se você não segue a gente no nosso Instagram reserva, começa a seguir a gente lá. Até a nossa página voltar. Afinal de contas, o suporte do Instagram é horrível, minha gente. Isso é horrível. Mas vai dar tudo certo no final. E até a próxima fofoca.